Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico otorino-aricologista. Se você me acompanha, eu queria comentar com você que eu faço muitos vídeos sobre lavagem nasal com soro fisiológico. Dei você, um dos primeiros médicos aqui no YouTube, a ensinar na prática como fazer essa lavagem nasal. Já ensinei você de várias formas. Hoje, influenciado por um paciente meu que é praticante do Yoga, vou ensinar a você uma técnica que é feita há vários séculos pelos mestres do Yoga para ajudar a purificação do corpo, que é o jalanete. Já sabe o que significa? Jala é água, bilete é limpeza. Então limpeza é com água, mas tem que colocar alguma com sal, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ensinar a você como fazer essa lavagem nasal, com qual frequência, se vai para o ouvido mesmo ou não, se vai para o pulmão, como você fazer da forma correta. Fica até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre o jalanete, ou a lavagem nasal, sabe com quem, ó? Uma lota, pessoal, olha só. Essa frasquinha aqui que nós vamos ensinar a você a fazer a lavagem de uma forma muito simples e muito fácil, tá bom? Sou o Dr. Paulo Menin Júnior e com muito bem com você. Queria muito que você já se inscrevesse aqui no canal, curtisse esse vídeo e compartilhe com todo mundo que tem a necessidade de fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Quais são as pessoas que têm necessidade? Aquela pessoa que sofre com rinite, episódios de sinusite ou sinusite crônico, que tá sempre sofrendo com dor de cabeça, congestão nasal e episódios de secreção e também está com gripe ou resfriado também. Que dessa forma essa lavagem nasal vai lavar toda essa região que produz normalmente secreção. Só quem tá resfriado, com gripe ou com crise de rinite, produz muito mais secreção. Dessa forma essa secreção ficar conduzida em excesso. E tiver congestionado, essa região aqui, que são os seios paranasais que ficam nessa região, vai acumular secreção. Se você tiver contato com vírus ou bactéria, vai fechar em quê? Em sinusite. Então vamos fazer isso? Dessa forma você pode fazer todos os dias, tá bom? Já tô te contando já a frequência. Todos os dias. De manhã vão acordar. Chegou em casa à noite. Só evite fazer bem próximo do horário de dormir. Porque como você vai fazer a lavagem nasal, ele vai inundar toda essa região. Dessa forma, se você for logo dormir, pode ficar um pouco desconforto, que vai ver, que você vai observar durante o vídeo, que fica saindo um pouco de sono do seu nariz após a lavagem. Então faça bem na hora que você chegou em casa, talvez na hora do banho. Dessa forma, é mais confortável pra você fazer a limpeza da poluição que você deve ter na lá durante o dia. Ou alguma situação que você possa trabalhar num ambiente com bastante cheiro forte, poeira. Alguma coisa que atrapalhe a tua respiração. E também pra te dar um alívio pra dormir, pra dormir melhor e evitar o fogo também, tá? Então vamos lá. Como quiser, o que você vai precisar? Vai precisar então da lota, tá? Você vai colocar água filtrada ou fervida. Evitar a água mineral, tá? Porque a água mineral tem muito minério, isso pode arder seu nariz. Você vai utilizar esses embalapinhos que já vêm prontos e vai colocar dentro dessa solução com água, tá bom? E também fazer o seguinte, vai utilizar também a água morna. Qual é a temperatura? Você pode aquecer no micro-ondas ou aquecer então no fogão que seja. O que você vai fazer? Vou pegar aqui essa bandejinha pra não mordar no consultório e vai colocar a tua palma na mão aqui. E ver se a temperatura tá confortável. Se estiver confortável, pode ser feita a lavagem. Se você fizer com água fria ou então a água gelada, vai piorar a congestão nasal. Você observa, né? Que mudança de temperatura congestiona mais o nariz. Então pode congestionar mais o seu nariz e além disso, formar dores nessa região da face e você talvez não queira mais fazer a lavagem nasal. Então água morna, tá? Outra dica importante também, ideal, fazer no banho, né? Ou na pia. Vou fazer aqui no consultório, fica mais fácil. Como eu trouxe a minha vasilinha pra molhar o frio. E também vou deixar um papelzinho que você vai ver que vai sair bastante. Vou me mordar um tanto aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. O ideal também é saber qual o lado que você vai começar. Sempre começar com o lado que não está obstrutivo. Por exemplo, se esse lado estiver melhor, você começa com esse. Se o outro lado estiver pior, você faz na segunda situação. Ou se você tiver o desvio de certo, começar do lado normal, tá? Então vamos lá. Vou fazer uma... Pra você que talvez não saiba se tem desvio de certo ou qual lado está obstrutivo, faz uma técnica bem simples. Só faz assim, ó. Fechar a manarina. Puxar o ar. Entrou bem. Agora vamos ver aqui. Deixa eu escutar porque está meio apertado, né? Então existe o ciclo nasal. Uma narina, uma hora está obstrutiva, a outra não. Então nós vamos começar com esse lado, mesmo que não tem o desvio. Vamos começar desse lado que está mais fácil. E outra dica também, você tem que inclinar todo o corpo pra frente, tá bom? E além disso, você vai ter que virar teu rosto bem para cima e vai colocar essa ponteirinha. Pode demorar alguns segundos pra iniciar a saída do soro do outro lado. Vamos lá então, pessoal. Eu entrei o rosto pra frente e vou bem pra cima agora. Coloca a ponteira bem aqui e abra bem a boca. E deixa jorrar, ó. Bem tranquilo, né? Agora eu vou fazer o do outro lado. Então meu rosto pra frente, abre bem a boca, deixa a boca aberta toda hora. E inclina o rosto e joga pra cá. Outra dica legal, até foi ensinada por esse meu aluno do yoga, é o kalapati, né? É a respiração que você vai fazer pra não ter chance de ir para o teu ouvido e sair aquele soro que ainda fica um pouco no seu nariz. Como que é essa respiração? É a respiração tradicional do yoga. Você tenta fazer a respiração abdominal, tá? Você vai ficar reto, vai soltar todo o ar pra fora. Vai respirar pela barriga. E vai soltar pelo nariz. Vamos lá então? Pela barriga, puxa o ar. E solta forte o jato pro nariz. Isso faz umas 10 vezes. Também eu colocaria uma coisa a mais. Pode virar teu rosto pro lado. Vira a gravidade, vê se sai um pouco mais. E do outro lado, bala. Aqui vai sair um pouco, ó. Por isso que eu falo pra vocês, não fazer bem na hora de dormir. Às vezes pode molhar teu travesseiro e você ficar desconfortável por isso. E deixa o soro sair. É normal, não tem problema algum, tá? Evitar a soar forte no nariz. Mas você pode fazer a sua pé devagarzinho, ó. Se você soar forte, pode parar teu ouvido e assim te incomodar, pessoal. E aí, acharam fácil? Fácil, né? Na prática é pra vocês. Eu acho que vocês também conseguem. Se tiver alguma dificuldade, volte o vídeo. Assista calmamente, tá? Então, a dica é qualquer. Qualquer. Rosto pra frente. E jogar pra cima a narina que não está obstrutiva naquele momento ou que você não tem desvio. Começa com ela. Coloca ali. Abre sempre bem a boca. Pode um pouco pra garganta. Não tem problema. Você pode cuspir ou engolir. Não tem problema. Não tem o risco de ir para o pulmão com essa técnica, tá, pessoal? O pulmão tá bem mais pra trás. E também, se for um pouco pra garganta e for pra região da cabeça traqueia, o seu reflexo já vai ser natural de você tossir, tá? Você vai tossir e vai soltar esse soro que vai ser em pequena quantidade. Não tem o risco maior de para o pulmão. Fazendo essa técnica que eu tô ensinando vocês, é tranquilo. Você vai pro outro lado. A mesma coisa, tá? Coloca a lota aqui. Inclina a cabeça. Abre bem a boca. E deixa soltar. Depois, você faz a respiração abdominal. E você faz a respiração. Solta bem forte. Pelo nariz. Ou, se quiser, inclina um pouquinho pra cá. Um pouco pra cá. E pode assuar. Calma, gente. Essa é a dica pra você. Não tô ouvindo. Se não, é você fazer o jalanete. Ou seja, lavagem nasal. Sabe com quem? Com a lota, pessoal. E aí? Gostaram dessa opção? Interessante, né? Já curtiu esse vídeo? Curte esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de despertar o sininho. Vai ser devido nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.